O Instituto Superação em Porto Alegre atende crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Coordenado pelo professor Marcelo Xavier, a organização está realizando uma campanha de arrecadação de 500 cestas básicas para famílias carentes. Eu sou coordenador geral do Instituto Superação, que é uma entidade sem fins lucrativos, que nós atendemos com aulas de judô e preparação física. Também atendemos preparação física plus size, pessoas que estão muito acima do peso e que precisam de um atendimento especial e direcionado também com fisioterapia e massoterapia. Todas as atividades são gratuitas ou com ajuda espontânea. Nós estamos aqui com arrecadação de cestas básicas para as suas pessoas, pessoas carentes, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e sofrendo com esse abismo da desigualdade social que está sobre nós todos através do coronavírus. Então, contamos com a ajuda de todos vocês a doação de cestas básicas para o Instituto Superação, que será repassado de forma imediata para pessoas que estão com essa necessidade de falta de alimentos em casa. Legenda Adriana Zanotto